Aonde vai ficar, menino? Na sua mão, seu Domingo. Olha aí. Mas isso é perigoso, isso é muito forte. Não, mas isso não foi o que eu pedi, não. Seu Domingo, não pode tomar isso tudo inteiro, não. Isso pode ter perigoso. Isso é muito, tem que ser menos, seu Domingo. Achei você! Desculpa, seu Domingo! Desculpa! Seu Domingo! Vai pra fora, seu Domingo! Vai pra fora agora! Agora só amanhã! Amanhã não, seu Domingo! Olha, seu Domingo, desculpa, eu não sabia que o senhor tava aqui. Eu só vim aqui tirar uma chefe porque o Van Cleggio saiu da minha sala, não era pra ele sair de lá. Não, mas o seu Van Cleggio está justamente aqui para tirar as suas fotocópias e eu vou ao trabalho. Avante, avante! Seu Domingo! Hein? O quê? Por que você tá rindo? Se eu fosse o senhor... Se você fosse eu... Eu ia pra casa, seu Domingo. Pra casa? Pelo menos pra uma festa, agora que o negócio agora... Eu nunca vi ninguém tomar isso tudo, não, seu Domingo. Seu Domingo, o senhor tá bem? Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim... Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim... Eu vim nada, Zeladio, eu vim! Eu vim nada, Zeladio, eu vim! O que é isso, seu Domingo? Tá estressado, tá vendo? Tá nervoso! Não fui eu! Não fui eu! Juro que não fui eu! Zeladio tá ficando nervoso! Vai ter uma palestra, uma palestra! É! O candidato vem pra palestra! O candidato vem pra palestra! O Domingo tá bem! Eu tô bem, eu tô bem! O que o senhor tá falando? O que é isso, o que é isso? Não fui eu! Não fui eu, eu juro que não fui eu! Hum... Isso vai estar nervoso! Hum... Não fui eu! Opa! Que isso? Ô, menino! Que isso, menino? Ô, menino! Ô, senhor Domingo! Não fui eu! Eu vou ao trabalho! Avante, avante! Ô, senhor Domingo, não deu tempo de fazer efeito, não! Cocheira no cu, menino! Não deu tempo, não! O que o senhor fez? Muita cocheira! Muita cocheira! Muita cocheira, menino! Que cocheira! Ah, hoje tá divertido, Donzelay! Deixa que eu tire aqui a Xerox Paceara, Donzelay! Quanta Xerox Paceara quer? Eu vou querer múltiplas cópias, Van Cleide! Isso deve ser mais ou menos às 14, né? É quanto o seu dedinho nervoso aguentar, Van Cleide! Ih, Donzelay, esse dedo aqui ia aguentar muita Xerox! Uh! Van Cleide! Van Cleide Stone! É o meu nome! É... Van Cleide Stone! Por que Van Cleide Stone? É o quê? Por quê? Por causa de que meu pai chamava Van Nildo! Ah... E minha mãe chamava... Credo Stone! Nooo... Aí juntou Van Nildo com Credo Stone! Van Cleide Stone! Entendeu? Ah, entendi! Mas por que sua mãe chamava Credo Stone? É promessa? Não, Donzelay! Não! Por causa de que meu avô chamava Credo Stone! Credo Stone! E minha avó chamava Antônia! Ah... Aí juntou Credo Stone com Antônia, Credo Stone! Entendeu? Ah... Isso é tipo uma tradição lá em Sobradinho? Sobradinho! Entendi! Lá onde eu moro, em Guaralha e Rios, não tem nada disso! É lá Antônio, não é da Zelaya? Mas assim, todo mundo da sua família tem essa junção de nome? Todo mundo é assim, Sobradinho, botar nome assim... Então como é que é o significado do nome do Vitor? Vitor! É primo, não é? Então é família, então vai, velho! É por causa de quê? Engata a primeira aí, Van Cleide Stone! É por causa de quê? A mãe dele! A mãe dele! A mãe dele! A mãe dele chamava Vivian! Vivian! E o pai dele chamava Thor! Thor! Aí juntou Vivian com o Thor Vitor! Ah, moleque doido! Viii! 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 Esse papai tinha que chamar Mota New true, né? É verdade... É verdade! Ah, tem esse negócio do nome! Mas como é que você queira o seu nome? Se que eu pudesse eu queria até o nome mais simples, tá entendendo? É? Tipo quê? Zigomar! Que Hero, Cleide Sonhos? MC Zigomar? 件事情! Tem um S bem grande! Fica sigomar! 2A com a senta bonita assim! Sigomar! A chamouza se ligar que ele vai te pegar, ele chega rapidinho, ele vem de sabadinho... Sabadinho, sabadinho, sabadinho! Sabadinho, sabadinho! Sabadinho, sabadinho, sabadinho! Sabadinho, sabadinho, sabadinho! Sabadinho, sabadinho, sabadinho! Sabadinho, sabadinho! Nossa, que ótimo! Incrível! É... Te achou bom, Nazelo? Eu achei incrível! Mas podia ser pior, sabia? É, Von Kledgton! Eu podia estar vestido de mulher! Falei que ia ter volta, viada! Achei o Minion aqui, ó! Quer ver a grua aqui, ó? Quer pegar a grua? Deixa eu te falar, Von Kledgton, você fez uma musiquinha, você é tipo um artista, né, Von Kledgton? Eu sou, eu sou. Você é tipo um artista das ruas, né, Von Kledgton? É de teta, é de teta, né? Você é tipo um artista das motos, né, Von Kledgton? Também! Você pega as... as motinhas... E fica tipo cantando rap, né, Von Kledgton? É hip hop! Sabia que eu sou um artista também? É mesmo? É, eu sou uma poeteira! De mão cheia, Von Kledgton! Tem cara, Nazelo! Eu fiz um versinho pra você, você quer ouvir? Pra mim? É! É assim, ó... Mas que isso? Vai ficar eternizado! Não precisa, não! Eu sinto o seu cheiro! É que eu tenho que tomar banho depois de estar gatinha, Nazelo! Eu quero o seu rosto no meu travesseiro! Nossa, que bonito! Arrimou cheiro com travesseiro! Vocês são racionais? Eu sinto o seu cheiro! Eu quero o seu rosto no meu travesseiro! Muito mal! Muito doido! Então me dá alguma coisa, Von Kledgton! Me dá alguma coisa, Von Kledgton! Só dá nós dois aqui! Só dá nós dois aqui! Eu vou dar uma! Eu vou dar uma! Eu vou dar uma! 14 xeris aqui que a senhora pediu! Cheira a casa, 14 xeris! Pronto! Olha, você é muito lento pro motoboy, Von Kledgton! Vitor! Me liga! Nossa, essa mulher me desce só uma brechinha assim, ó! Não é não? Uma piscadinha de olho, qualquer coisa! Eu pegava essa mulher e botava na minha moto! Levava essa pra onde? Pra Sabadinha! Abadinho! Moleque doido! Melhores hotéis, melhores boates, melhores ramos de entretenimento! Estão se lacanizando na cidade de Sabadinha! Quer saber? Uma hora eu vou falar com ela! Eu vou chegar! Dona Zelaya, eu sou mimacho! A senhora é mulher feba, tá entendendo? Tá na hora da gente misturar o nosso material gemético! Dona Zelaya! Quer saber da coisa eu falasse pra ela? É agora, meu irmão! Mas antes eu vou tomar uma lapada de cachaça pra tomar coragem! Que essas coisas não dá pra falar no seco assim! Eu odeio o meu chefe! Eu odeio o meu chefe! Eu odeio o meu chefe!